Caros amigos da TV 247 e da TV SONIC, seguindo uma imposição estúpida do FMI, sintetizado no consenso de Washington, que preconizava a venda de todas as estatais como solução para o desenvolvimento dos países emergentes, o presidente Fernando Henrique mandou lê-loar a Vale, criada por Getúlio Vargas em 1942 e colocada em ponto de bala por Eliezer Batista, descobridor da rota Brasil-Japão. A privatização da Vale foi para inglês ou americano ver. O martelo foi batido dia 6 de maio de 1997. Os novos donos, o Consórcio Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional, do Benjamin Steinbrück, compraram a companhia com dinheiro estatal, oferecido pelo BLDS, um negócio de pai para filho. foi uma pechincha jamais vista desde os tempos em que o país se chamava Terra de Santa Cruz, Terra de Veracruz, apenas 3 bilhões e 300 milhões de dólares por 27% do capital total da empresa, que antes pertencia à União, que representava 41,73% das ações ordinárias com direito a voto. A pechincha que foi rotulada de privataria pelo jornalista Hélio Gaspari só foi possível graças à avaliação da companhia feita por dois bancos internacionais a pedido de Fernando Henrique. Um deles era o Merrill Lynch. Por uma razão que, até hoje, muitos economistas não conseguem entender, esses bancos escolhidos por Fernando Henrique concordaram ou avaliaram a Vale apenas pelo critério do fluxo de caixa, não levando em conta o valor potencial das imensas reservas de minério e de ferro que entraram no negócio por valor zero, estranhamente, e que eram capazes de abastecer o mundo por 400 anos. De lá para cá, a Vale cresceu absurdamente em tudo, os três cinco continentes, faturamento fabuloso, 300 bilhões, lucros fabulosos, 30 bilhões, mas nunca deu bola para as condições de trabalho de seus funcionários e nem para as consequências da sua produção. Em janeiro de 2012, a Vale ganhou o infame troféu de a pior empresa do mundo em direitos humanos e meio ambiente, pelo Public Eye People, uma premiação, entre aspas, realizada pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna. A Vale foi a primeira empresa brasileira a ganhar esse Oscar da vergonha. A privataria da Vale começou torta e continua torta. A companhia continua privada no papel, mas o maior acionista atualmente é a União. Por meio de vários fundos de pensões estatais, tais como os do Banco do Brasil, da Petrobras, todos os governos que entraram mudaram o presidente. E é isso que eu acho que vai acontecer agora. Quem manda hoje nessa pizza medos ou estatal, medos ou privada, é o governo militar de Jair Bolsonaro. Não a julgar pela rotina tanto do governo dele como de outros governos, cada governo começa e muda o presidente da Vale. Dilma mudou, Temer mudou. Esse episódio de Brumadinho, esse crime, esse assassinato, são mais de 300 desaparecidos, 65 já identificados mortos, o segundo maior desastre da história do Brasil. O que vai acontecer? O governo vai colocar o general na presidência da Vale. se fizer isso, vai errar de novo. O que a Vale precisa ter no comando, como mostra Mariana, como mostra Brumadinho, é alguém comprometido com respeito a direitos humanos e ao meio ambiente, não general, mandão, para dar ordens. àquela imposição do Conselho de Washington, à qual o Fernando Henrique aderiu equivocadamente em 1997, anos depois foi abandonada pela FMI, porque não funcionou. Vender estatais não leva a nenhum desenvolvimento, não sei se o ministro Paulo Guedes, o privatizador, tem essa informação. então, não sei se